Copa do Mundo, a demora na conclusão das obras de mobilidade na capital. Porto Alegre é acessível? Veja como cadeirantes e cegos se deslocam na cidade. Ônibus e lotação, as mudanças no transporte público. Bicicleta e táxi são alternativas para driblar os problemas do trânsito. Está no ar o Editorial Jota na TV. A cidade de Porto Alegre está com diversas obras. O entorno do Beira Rio e o viaduto da Bento Gonçalves são exemplos. Nem todas vão ficar prontas para a Copa do Mundo. Veja como as obras afetam o dia a dia das pessoas. Porto Alegre respira obras. Por todos os cantos da cidade é possível encontrar placas que indicam desvios e homens trabalhando na pista. Por isso, a mobilidade urbana é prejudicada. Mas o que acham os moradores da capital sobre esse assunto? A obra da Copa está atrapalhando todo mundo. Da área do Beira Rio ali, que tranca o trânsito. A do Beira Rio. Os ônibus, quando vai pegar, é uma tranqueira danada ali, tanto para ir embora como para vir para o centro. É horrível aquilo dali, é a tranqueira que dá aquilo dali. A da Bento, que eles estão reformando, que eles estão fazendo. A Carlos Gomes ali atrapalha bastante. Muito congestionamento, muitas obras. A terceira perimetral dá acesso a pontos importantes, como o Aeroporto Internacional Salgado Filho. E também interliga a Zona Norte com a Sul. Conforme o site da Prefeitura, as cinco trincheiras que estão sendo implantadas devem agilizar o trânsito da via. A passagem subterrânea viária da Anitta Garibaldi, o viaduto da Plínio Brasil Milano e o da Avenida Bento Gonçalves são três das cinco modificações. Para a empresa responsável pela obra da Avenida Salvador França até o final do ano, o viaduto da Bento deve estar concluído. A gente ainda não tem certeza, mas eu acredito que vai ser ali em outubro, novembro, mas até o final do ano com certeza. A obra já foi projetada e ela foi planejada para melhorar consideravelmente a mobilidade. Morador do local há 14 anos, Ário acredita que a espera vai valer a pena. Tem muita tranqueira, mas no momento que fica pronto, aí tudo normaliza, isso aí é para melhor. Porto Alegre tem dez obras previstas para a Copa do Mundo conforme o site Transparência nas Obras. Segundo a Prefeitura da Capital, apenas duas obras vão estar concluídas a tempo do Mundial. A elevada da Rodoviária e o Beira-Rio. Pela cidade podemos perceber canteiros de obra como este e placas indicando o término das obras para 60 dias. Outra obra de impacto para o Mundial de 2014 é a do entorno do Beira-Rio, que já está 90% concluída, segundo o Portal 2014 na internet. A Avenida Edivaldo Pereira Paiva e a Padre Cacique ainda apresentam problemas na pavimentação. Aproveitamos o mote da Copa para poder fazê-las. Muitas delas ficarão prontas antes da Copa, a maioria não ficarão prontas, mas todas ficarão prontas ainda no nosso mandato que vai até 2016. E todas elas, na verdade, já deveriam ter sido executadas há muito tempo. E mesmo depois da Copa do Mundo, este deve ser o cenário da cidade pelos próximos meses. Cegos e cadeirantes enfrentam dificuldades no dia a dia. Mesmo a capital oferecendo poucos pontos de mobilidade, algumas iniciativas, como os táxis acessíveis, ajudam a melhorar a situação. Porto Alegre possui diversos problemas de mobilidade urbana. Para melhorar a acessibilidade na capital, uma das medidas tomadas pela Prefeitura, baseada na Lei nº 11.591, é a isenção de impostos para a fabricação de táxis acessíveis. O coordenador jurídico de transporte esclarece o processo. De Porto Alegre, em relação a outros do Brasil, é essa possibilidade de se trabalhar com os dois perfis de usuário, tanto o cadeirante quanto o não-cadeirante. Isso é uma questão de inclusão social, como já disse, uma política de governo, mas também isso dá mais uma viabilidade econômica para a atividade. Em São Paulo, há cerca de uns 3, 4 anos, foram implantados táxis acessíveis só para pessoas com deficiências. E muitos desses taxistas desistiram do negócio porque não havia viabilidade econômica. Os taxistas que decidirem aderir a esse novo carro vão participar de uma licitação. Mas será que todos querem a novidade? Eu achei que para mim não era interessante ainda. Para a maneira que eu trabalho já há vários anos e não sei se renderia tanto mais do que os meus ganhos hoje. Pretendo acompanhar o dia de fazer as inscrições porque eu pretendo me inscrever e participar desse sorteio. Tem que botar em prática mesmo para ver como é que vai funcionar esse troço. Apesar das propostas de melhorias, as questões relacionadas à acessibilidade não preocupam apenas a cadeirantes. Às vésperas de sediar a Copa do Mundo, a capital gaúcha está longe do ideal para que pessoas com mobilidade reduzida possam se locomover pela cidade sem a ajuda de terceiros. A repórter Daniele Medeiros traz mais informações. Apesar de Porto Alegre ser uma das capitais mais acessíveis do país, ainda é precária a adaptação de sinaleiras e a instalação de pisos táteis. Segundo o IPTC, em 2013 eram 82 botoeiras sonoras. Para muitos deficientes visuais, ainda são poucas sinaleiras adaptadas e com tempo insuficiente para a travessia. A maior reclamação de deficientes visuais é a quantidade de obstáculos nas calçadas. As trilhas táteis são muito úteis para eles na locomoção, mas ainda são insuficientes. A Avenida Cavalhada tem uma faixa de segurança que se tu atravessar a Avenida Cavalhada, tu que enxerga, tu vai conseguir desviar. Eu não enxergo. E em cima da faixa de segurança tem um poste para pedestre, um hidrante, uma lixeira e um poste de luz. A acessibilidade é horrível, calçada é horrível, tudo é horrível para a gente caminhar. Porto Alegre está se adaptando à mobilidade urbana. Mas não basta somente ter leis, é preciso educação e respeito nas ruas da capital. Para mais informações sobre a lei do táxi acessível, acesse www.acergis.org.br e www.eptc.com.br. No próximo bloco, confira as mudanças no transporte público de Porto Alegre. E as alternativas para fugir do trânsito na capital. . . . .